Fala galera, bem-vindos de volta a Pedras Efeitos para mais um vídeo da nossa série Primeiras Impressões. Hoje eu vou falar um pouquinho de um delay nacional que eu recebi essa semana, que é o AD300 Analog Delay da T-Miranda. Se você procura um delay simples, fácil de usar, que te oferece aquela sonoridade quente, está aqui a resposta que você procura. O AD300 é um delay bem legal, bem simples de usar, fácil, sem muita frescura, com três controles, volume, delay e repetições, repeats. Com aquele tipo de quente que os analógicos podem oferecer. Se você quiser uma referência, Bode DM2, Bode DM3, é isso aqui que o AD300 vai oferecer para você. É ótimo para quem curte slapback, delay tip slapback. É ótimo para quem dá aquela molhadinha no som, só aquela esquentada, sem o delay com muitas repetições e tal. É excelente também. Cara, gostei, achei bem divertido, por ser simples. Funciona muito legal para você ter como segundo delay no Bode, um delay para umas funções mais rítmicas. Esse aqui pode fazer, mas não é o forte dele. Mas você pode ter um delay para funções mais rítmicas, coisas mais avançadas, com tempo tempo. E esse aqui para dar aquela molhada no som, aquela esquentada que o analógico pode proporcionar. E os dois trabalhar de maneira bem, bem eficiente juntos. Então, uma dica bem legal. Continue testando. Em breve, você vai poder conferir o review completo, que ele perde os efeitos. Beleza? Valeu! Até a próxima! Tchau, 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 tchau!